Eu queria apontar nessa questão da enquete, eu concordo que o Vini Júnior é hoje o jogador mais importante da seleção, embora o Richarlison seja o mais simpático, e isso talvez explique o fato de ele estar ganhando, que a grande qualidade desses dois é o grande defeito do Neymar. Os dois jogam para o time, os dois jogam procurando um companheiro mais bem colocado, e são vítima permanente no Neymar, que os vê em posicionamento mais bem colocado e não lhes entrega a bola, como houve pouco antes no Brasil fazer o terceiro gol, em que o Neymar avançou, o Vini estava sozinho na esquerda, ele trouxe para dentro e tentou fazer ele o gol. O Casimiro nem se fala, o Casimiro é o jogador coletivo por definição, mas está ali no meio de campo, é a função principal dele. Atacante é que normalmente tem essa dose de fome. O Neymar tem exageradamente, o Vini e o Richarlison são profundamente generosos. É o que mais me agrada neles, além do talento, do partir para cima e tudo mais, mas essa concepção coletiva dos dois é o que mais me agrada. Quem é o cara da Copa, Trojan? Que coisa, hein? Brasileiro, né? Não, brasileiro. Brasileiro, porque não vou falar do embate. É a enquete, é a enquete. Eu acho que o Richarlison é o mais simpático mesmo, é o mais... A gente torce, eu torço muito, acho que o Brasil, grande parte do Brasil torce por ele. Fez um golaço hoje, né? Naquela embaixada, na cabeça, por aquele passo bonito do Thiago Silva. Mas pela estatística que o Mauro passou para a gente, que eu não tinha prestado atenção, da participação do Vini e Júnior na maior parte dos gols, fico com o Vini e Júnior. Eu vou ficar com o Richarlison até agora, mas não pela simpatia, pelo carisma, pela dança do pombo, pelas preocupações sociais que ele tem, tudo isso muito louvável. Estou falando só do campo. Para mim, ele me surpreende pelo alto nível que ele está jogando a Copa, no nível que Neymar e Vinícius Júnior têm. Vinícius Júnior é um craque. Vinícius Júnior é titular do Real Madrid. Richarlison é reserva do Tottenham. São prateleiras diferentes de jogador, eu acho. Agora, a Copa dele... Foram dois golaços, né? Mas teve um jogo que realmente desapareceu em campo. Sim, contra a Suíça, mas o Vini e Júnior também não conseguiu, fora aquela escapada, pois o gol foi anulado por impedimento. Aliás, com participação dele, Richarlison, quando ele rouba a bola, impedimento. Essa participação dele sem a bola, de marcar e de beliscar o zagueiro, e de marcar a saída de bola, é muito importante para o time. Acho que os dois estão muito bem, mas eu acho que o Vini e Júnior já chegou na Copa com status de craque. Pelo menos para nós. O Tite ainda tinha dificuldade de enxergar. Mas o Vini e Júnior é um craque, tecnicamente falando, velocidade. O Richarlison é um batalhador. Ele faz bem tudo, mas ele não é um extra classe. Ele não soa. Por isso que para mim, desses quatro da enquete, para mim, Casemiro é craque, sempre foi na posição dele. Um dos melhores que eu já vi. Um dos melhores que eu já vi nessa posição. O Vinícius Júnior é craque e o Neymar é craque. O Richarlison não é, mas a Copa dele está no nível dos melhores do Brasil. Então, para mim, é o que me surpreende. Eu não esperava, sinceramente, eu não esperava que ele fosse tão bem nos jogos mais importantes da seleção. No primeiro e agora nesse do mata-mata.